Amigo, eu tenho um recado de Deus para você, porque esse recado eu recebi dele, está contido neste livro que tem na mão, que é a Bíblia. E o recado que eu quero passar para você diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já pensou na importância que tem esta passagem de você e eu termos a Deus na pessoa de Jesus como nosso pastor para cuidar, para suprir, para atender as nossas necessidades e resolver os nossos problemas. Eu quero te dizer que este Deus, este Jesus, eu conheço há mais de 70 anos e até hoje não me tem faltado a sua proteção, não me tem faltado a sua ajuda. Este Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, ele é o supridor de todas as nossas necessidades. Ele não quer o nosso dinheiro, a nossa grana, ele só quer o coração. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração e observe os meus preceitos, esses que eu tenho feito até hoje. não me tem faltado nada, não vivo mendigando, não vivo sofrendo, ele tem que cuidar de mim, porque ele é o supridor de todas as nossas necessidades. se há ferramentas preparadas contra nós, por adversários que não gostam e não vão com a nossa cara, deixa para lá, olha para cima e de lá é que vem o socorro. Ele é o pastor que cuida das nossas ovelhas aqui. Ovelhas são aquelas que dão o coração para ele, aqueles que resolvem sobreviver na dependência exclusiva dele. Ele não quer os nossos bens materiais, ele só quer o coração, dá o coração e o resto é por conta dele. E aí a ferramenta usada no dia a dia é a fé, porque com fé é possível alcançar todos os favores de Deus. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que tu tenhas cuidado em cuidado da tua vida através da proteção daquele que tudo pode, com quem um dia tu vai te defrontar com ele, mas se tu tiveres bem com ele, tu vai para lá. Se tiver mal com ele aqui, tu vai para lá não, porque para lá só vai quem tiver amizade com ele. Ele não quer dinheiro, como já disse, ele não quer os nossos bens, ele só quer o nosso bem estar, ele só quer a nossa felicidade e o nosso temor a ele, só isso. A ferramenta, sabe, do sucesso da nossa amizade com ele é o temor, é o respeito, é o Deus que tudo pode. Aqui no mundo só temos aflições e tribulações e lutas. E para chegar lá, depois dessa vida, só através dele, que enviou alguém para nos socorrer e nos dar o caminho para lá. Aqui é Jesus, diz, eu sou o caminho e a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é só dar o coração para Jesus, vai até por conta dele. Ah, se não tens uma Bíblia, compra uma, adquire uma, e se tens, examina a Bíblia. Porque examinando a Bíblia, tu vai encontrar forças e sabedoria e coragem para ser um vencedor nesta vida. e um herói ao chegar no céu. Eu que Deus te abençoe, uma semana abençoada em tua caminhada, em tuas tarefas, em teu trabalho. Que tudo corra bem, o que eu desejo, no profundo do meu coração, e vou até orar por ti, continuar orando esta semana por ti, para que Deus te abençoe. Que seja bem sucedido. E que eu me passe.